Aplauso com Leandro Camargo A sua revista eletrônica semanal Aqui pelos canais 20 TV Cidade, Net e 10 Via Marcas Oferecimento Letícia Hair Design Eu sonho, eu desejo, eu realizo Aqui eu vivo e não esqueço Perfil As roupas do momento estão na perfil Expressão de estilo e atitude é o que apresenta em seus dois endereços Rua 15 de Novembro, Centro de Joinville e Shopping Americanas Uma coleção que traz toda a expressão de ser mulher Atualizada, alegre e descolada Seu estilo, seu perfil, um show de mulher Rua 15 de Novembro, 762 Fone 4734226936 E Shopping Americanas Fone 4730294736 Sucesso então aqui está em Joinville e região Loja Marulo Sinta-se envolvido por essa maravilhosa proposta Que traz Marisa Lopes para todos nós E eu estou aqui com ela agora Vamos conversar um pouco E apresentar, vamos dizer assim Reapresentar esse belíssimo espaço Amplo, gostoso aqui no segundo andar da loja Sim, sim, esse é o segundo piso Onde nós direcionamos sapatos, jeans, algumas camisas esportes também Aquele esporte fino, né? E é um segundo piso bem aconchegante Meias, pijamas É uma loja que tem de tudo a oferecer E as marcas, né? As marcas diferenciadas, né? Na parte de sapatos, na parte de bols E aos homens você prestou uma atenção total e especial aqui nesse andar Sim, sim, nós temos Samelo, né? Eu gosto de Samelo Que é uma marca maravilhosa de Franca, né? Do estado de São Paulo E são sapatos bons, bonitos, de qualidade E essa predileção por optar por trabalhar com o universo masculino também Advende esposo, filhos? Pois é, né? Como eu comprei bastante para os homens da minha casa, né? No caso, três filhos e mais um marido Então eu achei assim que eu já tinha um certo conhecimento Nas escolhas, nas preferências E foi isso que eu busquei trazer para a minha loja No universo feminino, você tem um incentivo, né? De marcas consagradas e conceituadas Do universo mineiro Que hoje você apresenta aqui para Joinville e região Foi fácil chegar até essas marcas? Como foi esse processo? Não, não, não Difícil, bem difícil São fábricas, assim, fechadas, realmente Você só entra como consultora de moda Então você tem que ser indicada Você tem que ser conhecida no mercado lá dentro mesmo Que é consultora Você primeiro faz um relacionamento Para depois você se cadastrar E começar a adquirir essas confecções Basicamente você traz, né? Para os mais variados segmentos Para os mais variados estilos E tamanhos também aqui para as nossas mulheres Pois é, então, tamanhos Tem gente que chega apressada E olha uma arara só Acha que não tem Tem que ter calma Tem que ter paciência Chegar, olhar, perguntar Esperar que uma vendedora chegue Para mostrar tudo o que a loja oferece Que às vezes chega assim rapidinho Ah, mas só tem isso e tal Não busca, né? Nós temos outras coisas Temos um leque de opções Para todas as idades Todos os tamanhos Muito obrigado pelo seu prestígio Muito mais aplauso com Leandro Camargo A partir da próxima semana Aplauso com Leandro Camargo A sua revista eletrônica semanal Aqui pelos canais 20 TV Cidade, Net e 10 Via Max Oferecimento Ariane Centro Estético Saúde, beleza e bem-estar 23 anos de excelência em tratamentos faciais e corporais Experiente equipe, apaixonada pelo que faz Letícia Hair Design Eu sonho, eu desejo, eu realizo Aqui eu vivo e não esqueço Sorian Cortinas e Decorações Beleza, harmonia, design e atitude É o que oferece para os especiais momentos de sua vida Completa a linha de cortinas e persianas Colchas e almofadas Úteis e elegantes decorações A sua escolha Perfil As roupas do momento estão na perfil Expressão de estilo e atitude É o que apresenta em seus dois endereços Rua 15 de novembro, centro de Joinville E Shopping Americanas Uma coleção que traz toda a expressão de ser mulher Atualizada, alegre e descolada Seu estilo, seu perfil Um show de mulher Rua 15 de novembro, 762 Fone 4734226936 E Shopping Americanas Fone 4730294736 Tábua de frios Sinônimo de qualidade e satisfação E de tudo que há de bom para comer e beber Queijo francês, parmesão, queijo mineiro Copa, presunto cru, vinho importado Massa italiana e ramon serrano espanhol Variedade de frios imperdível Conheça e aproveite para encomendar Tábuas com os frios de sua preferência Rua Max Collin 2560 Loja 1 Quase esquina com a rua Campo Sales Aqui em Joinville Fones 4732278898 E 3227 8808 Lelis Boutique Surpreende pela atitude diferente Um jeito todo especial De conectar você com a moda Uma loja que nasce Para oferecer a mulher Estilo nas cores Nas estampas Nos modelos Assim é Lelis Boutique Shopping Cidade das Flores Loja 16 Fone 473432 7275 Joinville Marulo Um espaço de moda elaborado com muito carinho Para melhor receber você De todas as idades Uma loja multimarcas Que traz renomadas grifes femininas De Minas Gerais Opções de escolha na moda masculina Além de sapatos, bolsas e acessórios A acessibilidade faz-se presente Nos pequenos detalhes Marulo Sinta-se envolvido Rua dos Ginásticos 140 Fones 4734320774 E 34320775 Centro de Joinville Marulo.com.br é o site Marulo 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 Obrigado.